Abertura 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 Owe Lâna a chagra e meia-lâna a chagra e meia-lâna Lâna 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 a chagra e meia-lâna Maestro! Maestro! Não, não, não... Não, 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 não... Não, não, não... Maestro, tem, dois, um... 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 Música 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 Obrigado por assistir O que você diz O que você diz E aí E aí Obrigado, senhoras e senhores!